Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje é o dia do jambeiro. Eu acho essa árvore tão bonitinha, ela é arrumadinha, que eu vou fazer aqui um rascunho direto no pincel dessa vez, nem vou desenhar nada no lápis. Ela é uma árvore já mais dentro de uma forma mais organizada, então, aqui já fica até fácil de fazer um rascunho no pincel. E o pincel que eu tô usando é uma série que eu tenho usado bastante aqui, que é um pincel da Keramique, que é aquele tanque, só que ao invés de ser o número 2, que eu uso com mais frequência, ser o número 6, é um bem grandão. Eu acho tão peculiar a forma do jambo, do jambeiro, porque me lembra o próprio fruto, a nossa árvore é igual o fruto. Ela tem a forma do fruto dela, eu acho isso tão engraçadinho. Eu gosto do jambo, mas é uma fruta que faz anos que eu não como, anos, eu não sei nem quantos, mas tem muitos anos que eu não como jambo. E eu gosto mais do jambo vermelho do que do branco. A folha larga dela, né, então, a pincelada aqui já ajuda a fazer a figura. E eu vou aproveitar uma olhada, essa vai ficar uma aquarelinha toda borradinha. E vou aproveitar uma olhadinha e vou fazer, acho que essa vai ser uma daquelas, aqueles mais rapidinhos, assim. Eu não, não é uma árvore que eu tenho muito, assim, eu tenho ela verde na memória, que era o que eu via mais, ela mais verde do que florida. Florida, eu não tenho essa, essa memória dela. Então, eu, no sítio que meu avô morava, tinha jambo. E, só que quando eu ia visitar ele, na época que a gente ia de férias da escola, não era a época do jambo. Então, ou era final, ou era, sei lá, ia ser o início, alguma coisa assim. Eu sei que eu não conseguia ver a árvore florida, e não conseguia, ou chegava no... Ai, eu já não me lembro. Eu sei que tinha um empecilho lá de que eu não... Essa era uma fruta que eu não conseguia ter acesso a ela. Mas sempre achei bonitinha a árvore. Eu, na forma do jambo, redondinho, tem um, um, uma, um, um... Ai, não sei nem como é que fala. Tem um, uma moda no paisagismo, né, uma época. Como se faz até hoje, que era orgânico, tá bem cortadinha, assim, árvore. Tem um nome pra isso, que é topiária ou topiaria. E foi uma coisa da Renascença também. E, que eu acho que eu comentei aqui em outro, outro vídeo já sobre os jardins e tal. Então, nessa época, tinha aí um, um jeito de você cortar as árvores, fazer formas, figuras com elas e tal. E o nome disso é topiaria. E eu acho engraçado, sim, porque é um domínio, né, isso aí é bonito, mas é um domínio do homem pela natureza. Ele modela, ele forma de acordo com a sua vontade. Mas o jambo já nasceu modelado. Ninguém mexeu, e a árvore é toda redondinha, acertadinha, bonitinha, como se fosse uma arte topiária. Eu achei, eu acho bem engraçado isso. Ele aqui já nem deu a oportunidade pra gente mexer. O jambo mesmo já veio pronto da natureza. Eu vou me organizar. Eu acho que eu vou pegar aqui um pouco de um verdinho mais escuro aqui. Eu vou fazer uns movimentos. Vai borrar, porque tá tudo molhado. Teve alguém também que perguntou, eu ainda não consegui parar pra responder as mensagens de todo mundo, mas eu vou responder, gente. Às vezes tem semana que fica mais difícil, outras eu consigo mais. Eu tinha perguntado qual é o papel que eu tô usando. Eu tô usando o papel Cezanne. É... Amostrinha. Tudo que vem assim com esse cabeçalho vermelho é uma amostra, né? Não é assim que o papel vem no bloco. O meu papel Cezanne é 100% algodão e eu tô usando o satinê, que é o liso, ou hot press. É a mesma coisa. Satinê ou hot press. É o que vem liso, sem textura. Ou com uma textura muito... Não tem textura. Você pode falar. Não é um papel de textura. Porque ele é muito, muito lisinho. Mas eu crio um anjo em cima também. Eu faço o que eu quiser em cima dele. E aí, ele vai me responder do jeito que ele pode, né? Quando não tem textura, a resposta da pincelada vai ser de um jeito. Quando tem textura, a resposta é outra. E... E eu gosto, assim, não... Uso todos. Uso todos os... As texturas. Mas pra quem tá começando, eu acho que não é uma textura fácil. Prefira a cold pressed. É uma textura melhor. Ou que vem escrito grão... É... Fã. Grão fã. Que é melhor. Bom, gente. Então, essa foi bem rapidinho. Árvore do Jambo. Organizadinha. Que lembra aquela arte topiária. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.